Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Agora 21, o Grêmio precisa, cara. O Grêmio precisava de todo mundo. E eu acho que aí, evidentemente, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. E quando é como um acordo, óbvio que é como um acordo, mas alguém de algum lado puxa, ou o Maicon ou o Grêmio. Segundo o que se apresenta pra nós até agora, segundo o Jorge Machado, foi da parte do próprio Maicon. E eu não sei o que aconteceu lá. E temos que lembrar também, e assim, eu não vou fazer nenhum tipo de acusação, tá, César? Sim. Mas a gente tem que lembrar que o empresário cuida dos interesses do Maicon. Também, também. Então existe uma parcialidade na narrativa. Evidente, evidente. E aí, professor, só pra complementar, esse é o meu ressentimento. Que eu queria ver o Maicon... Bom, óbvio que o Maicon não tá mais ajudando dentro do campo, mas faz muito tempo que não tá. Óbvio, a gente sabe que ele não tá conseguindo contribuir da maneira que contribuía, né, com a bola rolando. Mas o Maicon é uma figura essencial no Grêmio, cara. Nesses últimos anos agora. É um ícone. É uma figura, é uma liderança de vestiário. Então o Grêmio precisa de todo mundo agora, de mão dada, braço dado, pra sair desse momento. E aí fica o meu ressentimento como torcedor, daqui a pouco, querer ver o Maicon até o final. Tu sabe, César. Preciso externar isso também. Tu sabe, César, que quando o Grêmio tava trocando de técnico, a gente tava pensando, tá, que técnico que vai assumir agora o Grêmio na situação que tá, a crise que tá, o Grêmio precisando ganhar, o Grêmio mal e tal. E aí, a justificativa que eu usava, por exemplo, pra defender que o Filipão tinha que vir pro Grêmio, era de que o Grêmio precisava de alguém que conhecesse a história do time e que incorporasse na própria pele esse sentimento que o torcedor tá tendo de, meu Deus do céu, eu não tô aguentando viver o que o Grêmio tá passando nesse momento. Sim. E o Filipão era esse cara, o Filipão era um cara que ia abraçar e que alguns podem dizer, ah, ultrapassado, ah, isso, ah, aquilo. Aí a gente pode discutir sobre as escolhas dentro de campo, tá? Porque sim, ele tem algumas falhas e tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu defendia o Filipão vir pra cá, e isso, a gente concordou e a gente conversou sobre isso, porque o Filipão precisava de uma coisa diferente do que só a questão tática, precisava vivenciar na pele o que o torcedor tava vivendo pra querer ter uma indignação pra tirar o time dessa situação, tá? O Maicon entra dentro desse mesmo critério. O Maicon, pra mim, é esse mesmo critério. Ele não é criado no Grêmio, ele não é um gremista nascido, mas ele é um gremista tornado. Ele vem pra cá e ele realmente veste a camisa, e aqui eu não posso admitir que alguém duvide do carinho que o Maicon tem pelo Grêmio por tudo que ele demonstrou. Eu não tô falando de falas, eu não tô falando de coisas que ele disse, eu tô falando de coisas que ele demonstrou dentro de campo. Então o Maicon demonstrou, e aqui eu não tô falando, eu não quero usar o termo gremismo em si, mas ele demonstrou o respeito pela instituição e o abraço ao torcedor. Então quando ele opta, e aqui eu tô comprando essa narrativa de que ele assumiu e pediu pra sair. Quando ele opta em não ficar até o final do ano, eu, professor, eu, Luiz Felipe, fico muito preocupado. Fico muito preocupado. Porque eu precisava do Maicon mesmo fora de campo. Eu precisava do Maicon me representando no vestiário. Eu precisava do Maicon me representando na beira do gramado, enchendo o saco dos caras, gritando com os caras e fazendo os caras terem um anímico diferenciado. E quando o Maicon não está mais até o final do ano pra nos ajudar a fugir disso, eu fico muito preocupado, César. Porque eu não sei o que tá acontecendo lá dentro. Isso que tu acabou de assistir agora é um corte do Redação Pachola que vai ao ar todos os dias, na verdade, segunda a sexta, da 1h30 até as 2h30 da tarde. Gostou do vídeo? Deixa o like e te inscreve aqui no canal. Já clicou no botão de seja membro? Ainda não? Clica ali. Vale a pena. E ainda, de quebra, tu ajuda bastante o nosso projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.